A disfunção cognitiva canina tem 3 graus, vai do sutil ao grave. Quanto mais cedo você perceba os sinais clínicos, mais sucesso terá no tratamento e o avanço dessa síndrome vai ser bem mais lento. O diagnóstico nem sempre é fácil, depende muito de você observar o dia a dia na sua casa.